E se tivesses que decidir hoje, sem olhar para a tua idade, para a tua inteligência, para o teu tempo, que caminho escolherias? Mãe, eu quero ir à igreja do primo e destino. Cala-te! Vai agora para o teu quarto fazer os trabalhos da escola, já! Doutor Duarte, por favor, dê-nos boas notícias. E nós vamos ajudar-te a elevares o teu potencial a um outro patamar. Já sabe as condições, os benefícios. E não se esqueça, uma mão lava sempre a outra. Só tem a ganhar. Tem a corda ao pescoço. Tudo graças à minha capacidade. Não aceito a derrota nem na vida, nem nos negócios. Você acredita em Deus? Só que me faltava. O crentezinho de mente fraca agora pensa que me pode ajudar.